Galo, galo Ajudar a nação atleticana Como é que chama o herdeiro pé quente? Henri Luca E como é que tá sendo aí pra você? Tá sendo muito bom, uma benção, né? Poder, depois de um trabalho bem feito Chegar em casa e poder compartilhar a nossa alegria Depois de um gol fica tudo bem, né? Galera até fica brincando Quando a fase é boa, né? Quando a fase é boa fica todo mundo sorrindo, olha lá Que beleza Vai ter mais até o fim do campeonato? Como é que é? Espero que sim, estamos dedicando pra isso Primeira coisa é manter bem É a linha defensiva, né? Importante não tomar gol Mas quando surgir oportunidade A gente vai estar presente lá Pra poder concluir em gol também Você diria que é a melhor fase da sua carreira? É a melhor fase da minha carreira E no Atlético também, né? Vivendo um bom momento, uma sequência boa Com o time bem, lutando pelo título Felicidade, família também Então é o meu melhor momento, graças a Deus Bacana Valeu, obrigado Um abraço Um abraço, pessoal Até a próxima Tchau, tchau